As péssimas condições das pistas de pouso no Marajó comprometem a vida de quem precisa do espaço. Devido a essas dificuldades, o Ministério Público Federal já comunicou as denúncias da Agência Nacional de Aviação Civil de que na região ainda existem pistas de pouso não alogadas, mas pouco já foi feito. Um exemplo disso é a pista do município de Anajás, que na semana passada, duas aeronaves tiveram que fazer pousos forçados após manobras arriscadas. Uma pessoa ficou ferida e os bimotores tiveram partes destruídas pelo impacto no chão. Temos algumas pistas no meio da cidade, temos algumas pistas que ainda estão só no bairro, precisando de uma estrutura melhor. Então isso carece de um grande investimento dos nossos governantes, dos responsáveis, para que os aeroportos da região do Marajó possam ter estrutura, estrutura para dar segurança para a nossa população. As principais dificuldades enfrentadas por pilotos de aviões de portes pequenos são as pistas não alogadas, aquelas que não têm especificações para o pouso de aeronaves, falta de iluminação, asfalto, torre de controle e outros itens de segurança. No arquipélago do Marajó, apenas o município de Souri e de Breves possuem pistas homologadas pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Nossa região é muito grande, é muito pouco duas pistas homologadas no Marajó. E isso aí é importante que haja investimentos para que a população tenha esse acesso mais rápido, porque em uma enfermidade e em outras necessidades, faz-se necessário que você chegue mais rápido até a capital ou em outro lugar. E isso só é possível através da aviação. Entre as dificuldades enfrentadas pela população está a dura realidade de transferência de pacientes que precisam de atendimento médico em outros municípios, o que de barco leva horas ou dias. Este senhor veio de gurupar para tratar o filho em breves. Com medo de viajar de avião, a solução foi uma lancha. De lancha, porque lá o avião seria mais rápido. Agora nós vamos nesse barco aqui, nós vamos sair às 5 horas, vamos chegar lá às 9 horas do dia. A rua 7 de Setembro, no município de Melgaço, é utilizada como pista de pouso para helicópteros e a rua São Miguel, também no centro do município, é utilizada para pouso de monomotores. Essas outras fotos, feitas por um estudante do município de São Sebastião da Boa Vista, mostram a pista de pouso da cidade sem funcionamento. Segundo os moradores, há alguns meses um avião vindo de Belém aterrissou sem baixar o trem de pouso. Como a pista é pequena, a aeronave foi arrastada pelo chão e atingiu uma casa. Desde então, a pista foi bloqueada pela ANAC. Os moradores das cidades reclamam a falta de investimento e promoção na região. Esses acidentes aéreos que estão acontecendo é por causa que não existe investimento na estrutura para que deem apoio a essas aeronaves. Eu não sei ainda como não acontecer um acidente de uma aeronave dessa cair em cima de uma vila, de uma casa e fazer estrago pior. Segundo a ANAC, para a construção de pistas de pouso homologadas existem uma série de exigências e alguns municípios não conseguem cumprir por falta de investimento, como em Portel, Bagre, Afuá, Curralhinho e outros municípios do Marajó, em que o pouso de aeronaves é realizado em ruas e é preciso o aviso prévio do piloto para que a área seja isolada. Nós precisaríamos verificar essa situação porque é tanto arriscado para a população como para o próprio piloto que às vezes se vê necessitado pousar em locais inadequados. Obrigado.